O carismático trio formado por Mabel, Charles e Oliver tá retornando na terceira temporada de All in Birds in the Beauty. Já assisti os dois primeiros episódios que estreiam hoje lá no Star Plus e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse início da temporada de uma série que eu gosto muito, que eu já tenho um vídeo das temporadas anteriores e que assim, sempre é bom enaltecer a Selena Gomez, nunca perco a oportunidade. E hoje vai ser mais um vídeo pra falar sobre a excelente performance dela nessa terceira temporada. Mas antes de falar dessa terceira temporada, não esquece de já clicar no botão do like que eu aposto que você vai curtir o conteúdo, se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes, falo muito sobre isso aqui e claro, deixe seu comentário lá embaixo sobre o que você achou desse início de temporada e o que você espera pros próximos episódios dessa série que eu adoro e eu quero saber o que vocês estão achando também, porque gente, que início gostoso de ser assistido. E sem mais delongas, vamos falar do enredo dessa terceira temporada que vai se centrar ali na morte misteriosa do Ben, o personagem interpretado pelo Paul Rudd que foi introduzido no final da segunda temporada. Até então, a gente não sabia muito bem qual era a índole do Ben. Nessa terceira temporada, logo no primeiro episódio, a gente via e descobre o quão podre esse cara é, o quão chato, o quão arrogante ele é. Então assim, motivos pra matar ele, todo mundo tinha. E eu gosto de quando os personagens têm um certo motivo pra matar, geralmente toda a história de murder mystery é nessa vibe. Mas o Ben em específico, eu acho legal que ele tem um contraponto muito interessante com a Mabel. Tanto que a gente conhece um pouquinho da backstory em relação ao porquê os dois têm uma conexão especial. No segundo episódio, quando ela conta um pouquinho ali pro Charles sobre a morte do pai dela, sobre a mãe dela e ela se conectarem por conta das risadas que elas davam assistindo o programa aí do Ben, que era aquele da Policial Mirim, que ele ajudava ela. Aqueles programinhas de TV que a gente sabe que existia muito tempo atrás na TV aberta. E a Mabel assistia e a mãe dela tava passando por uma situação difícil, ela conseguia dar risada. Então ela criou um apego emocional pelo programa e principalmente pelo personagem do Ben. Conexão essa que fez até ela ficar meio caidinha pelo Ben. É muito engraçado aquela cena da sala de leitura, onde o Ben aponta pra ela e ela fica tipo toda... Nossa! Então ela tinha uma quedinha assim por ele. E quando os dois até conversaram naquela cena da cabeça da Mabel, onde ela vê o Ben morto e ela se mostra perdida pra ele, e sem saber qual o propósito de vida dela, o fantasma do Ben dá um conselho pra Mabel não desperdiçar o tempo dela e correr atrás do que ela quer. E ele até dá um exemplo pra ela, né? Faz um paralelo sobre quando ele tava perdido na época de garota policial, já que ele tinha 31 anos, mas tava interpretando a adolescente numa série de TV. Uma vibe bem Riverdale, né? Eu senti o Shade aí. Então ele tava infeliz nesse momento que ele aparentava estar feliz. Eu gostei muito disso. E eu acho interessante a forma com que eles abordaram a conexão desses dois personagens logo nesse primeiro episódio, porque não só trouxe novamente um aprofundamento na Mabel, que é uma personagem que a gente gosta de acompanhar, e é aquela personagem complexa que até então a gente não sabe tudo sobre ela. A gente sabe muito aos poucos a cada temporada, então a série vai aos poucos, colocando as pecinhas e montando esse grande quebra-cabeça dessa personagem. E a morte do Ben foi o estopim pra ela começar a investigar, né? Pra descobrir quem matou ele. Não só a primeira morte, né? Porque a gente vê que no primeiro episódio tem o cliffhanger ali, dele não tá morto. Ele, na verdade, só tinha comido uma comida estragada e passou mal, daí ele acabou quase morrendo, mas ele aparece do nada ali na festa. Quem dá uma festa depois de uma morte, tipo, o Oliver é muito sem noção, mas eu entendo, né? Já tava tudo ali meio que feito, então a festa deveria ter acontecido mesmo. E quando o Ben retorna nessa festa, e todo mundo fica meio parado, assim, meio chocado, meio surpreso, meio irritado, né? Tipo, essa peste não morreu. Depois ele aparece morto caindo ali do teto do elevador. Alguém empurrou ele, quem foi? Vamos descobrir à medida que os episódios forem passando. E um dos pontos mais interessantes dessa morte é aquele lencinho que todos ganharam de brinde do Ben, e que a pessoa que tiver sem esse lencinho talvez seja assassina. Gostaria que a personagem da Alison Park, se eu não me engano, o nome da atriz, aquela que tá em Emily em Paris, fosse assassina. A gente não conhece até então muito bem essa personagem, mas eu olho pra ela e vejo um pouquinho disso, desse olhar meio assassino nela. Posso estar errado? Posso. Mas gostaria que fosse ela. Ou que todo mundo se juntasse e tivesse empurrado ele da porta do elevador. E o propósito de Only Modern's Debuting, essa é uma série de murder mystery, mas ao mesmo tempo com comédia. Então funcionaria muito bem com a propósito. Mas voltando ao ponto, não só a Mabel foi bem trabalhada nesse primeiro episódio, como o Ben também foi, gostei desse lado egocentro dele já se mostrando aí, nesse começo da temporada. E, por falar em lado egocêntrico, temos o lado egocêntrico do Oliver, que é um personagem que a gente viu duas temporadas, ele falando sobre a paixão dele por teatro, pela paixão dele por musicais, pela paixão dele ali por fazer uma peça acontecer. E nessa terceira temporada, no final da segunda, na verdade, pra essa terceira, ele consegue fazer isso acontecer. Ele coloca na cabeça dele que ele vai fazer essa peça rolar, ele escreve a peça, desenvolve toda ela, faz cenário, faz mesa de leitura, chama os atores, atores que uma delas é a Loreta, a personagem da Meryl Streep, já já a gente fala dela, que é muito engraçada, mas ele consegue fazer tudo isso acontecer pro cara morrer bem no dia da estreia da peça. É palhaçada, né? Então ele fica, tipo, muito irritado, porque era a chance dele voltar ao estrelato, era a chance dele conseguir colocar a carreira dele nos eixos, mas não deu certo. E o Ben não só morreu na estreia, como voltou da morte, que ele não tinha morrido no caso, e depois morreu de novo. E assim, por mais que o Oliver tivesse empolgado com essa estreia aí da peça, a crítica de peças ali de teatro falou pra ele que ia dar uma nota muito baixa pra ele, e que até o Ben morto atuava melhor do que o Ben vivo, falando que ele atuava muito mal. Então assim, não foi um pontapé bom pra carreira do Oliver, não foi o que ele queria ouvir, tanto que ele teve um piripaque ali, e eu gosto de como a série vai trabalhar não só esse lado mais profissional do Oliver nessa terceira temporada, como também o possível problema cardíaco que ele tenha, por ansiedade, eu imagino. O pequeno infarto que ele teve ali. Então eu quero muito ver como isso vai se desenrolar. Por eles terem introduzido esse problema logo nesses primeiros episódios, eu sinto que isso vai ter alguma consequência no final de temporada, geralmente é assim que funciona o arco de um personagem. Quem sabe ele quase morra no final, mas aí ele volte à vida, ele aprende a valorizar as pessoas que estão à volta dele, ele tem um arco de Heading Cell, ou a série realmente mate ele, ia ser tipo um baque muito grande pro final de temporada. Mas eu sinto que esse personagem vai ter esse enredo sendo trabalhado aí, à medida que a temporada for avançando. Vai ter também o enredo dele ser um pouquinho egocêntrico, também sendo desenvolvido. E claro, temos o enredo dele mudando a peça de teatro pra um musical, e isso aconteceu graças àquele devaneio maravilhoso que ele teve com a Selena cantando. É, eu achei essa cena muito boa, muito bem feita. E gostei que a série tá homenageando a Broadway nessa terceira temporada. Parece que eles conseguem, a cada nova temporada, se reinventar de uma maneira ótima. E até o momento, o Charles é aquele personagem que, na minha visão, não teve algo muito grandioso vai ser introduzido nesses primeiros episódios. Na verdade, ele tá saindo mais um alicerce do Oliver e da Mabel. Ele é aquele livro cômico que a gente gosta de acompanhar. A cena que ele e a Mabel ficam presos ali por um stalker, um fã obcecado pelo Ben. Foi muito engraçada, foi aquela cena que a gente consegue tirar proveito e tentar entender melhor a dinâmica desses personagens. Mas em si, um arco pro Charles, eu não vejo até esse momento da temporada. Sinto que ele vai ter mais coisas sendo abordadas, como, por exemplo, em relação ao relacionamento amoroso que ele tá tendo ou em relação ao programa dele, o Brazos, que pode voltar. E esses dois primeiros episódios também deixam claro que ele e o Ben não se davam bem, que o Ben também já se sentiu atacado pelo Charles quando ele era criança e meio que fez uma parte pra ser especial em Brazos. E aí o Charles acabou meio que sendo um ignorante com ele e ele guarda esse rancor aí por muitos e muitos anos. O Charles até então tá sendo mais um personagem de apoio nessa temporada pros outros arcos à volta do que se tendo um próprio arco sendo desenrolado. Isso na minha visão, tá? Ou até esse momento do segundo episódio. Espero que ele ganhe algo a mais, assim como ele ganhou na temporada anterior. E eu gostaria que ela voltasse, na verdade, foi uma das poucas participações especiais que eu achei interessante. A Carol Delavine, graças a Deus, não volta. Amém, senhor? Você me ouviu? E pra finalizar esse vídeo, eu tenho que falar da Loreta, a personagem da Meryl Streep. Eu não achei que a Meryl Streep ia conseguir entregar uma personagem tão engraçada dos primeiros episódios como ela conseguiu. Pra mim, ela roubou demais a cena. O Paul Rudd consegue roubar a cena quando ele tá sozinho. Mas quando ele tá com a Meryl Streep na mesma cena, gente, ela sempre se destaca. A Loreta é doidinha. E ela foi aí a primeira personagem dessa temporada a aparecer. Então eu sinto que o arco dela vai ser maior do que a gente imagina. Mas, até esse momento, ela serviu como alívio cômico. Ela serviu como uma personagem meio perturbada, transtornada. Como uma personagem que também é um pouco desligada da realidade. Aquela cena da mesa de leitura, quando ela tenta fazer meio que... Quando ela tenta fazer os sotaques diferentes pra personagem dela que tem poucas falas, ou quando ela esquece de uma fala, ela se mostra muito desatenta, muito desligada. Ela tem um arzinho de que é vingança por algo, sei lá, por ser negligenciada no passado. Não sei muito bem o que eu vou desenrolar em torno dessa personagem, mas eu sei que ela é uma personagem promissora. E a Meryl Streep me fez rir. E eu sinto uma certa ingenuidade da Loreta. Eu sinto que é uma personagem que é um cordeirinho ali dentro, mas que é um cordeirinho que pode dar um bote a qualquer momento em alguma pessoa. Então eu sinto que ela tá escondendo alguma coisa, sinto que é uma personagem que tem potencial pra mostrar algo grandioso durante a temporada. E de um modo geral, esses dois primeiros episódios da terceira temporada de Only Murder só mostraram que a série continua com fôlego, que as mortes, mesmo que sejam estranhas, acontecerem com as mesmas três pessoas a todo momento. Tipo assim, qual é a chance de você ver três mortes acontecendo num curto período de tempo igual Mabel, Charles e Oliver viram? São muito baixas as chances, mas aqui na série acontece. Então mesmo que seja um pouquinho surreal, a série consegue pegar esse surreal e transformar em algo muito bom. O ritmo dos episódios flui muito bem, o drama é bem nivelado com a comédia, fazendo a gente nunca ficar entediado ou cansado, na verdade a gente emerge naquela atmosfera e a gente entende um pouco do que os personagens estão passando e pra onde eles querem ir. Selena Gomez, como sempre, entregando uma personagem ácida, uma personagem que tem uma dinâmica legal com os dois velhinhos ali que contracenam com ela, os dois Martins, como eu gosto de chamar, e os dois, como sempre, entregando aquela comédia das antigas, com muita coisa mais visual, com muito maneirismo, sabe? Eles conseguem ser sarcásticos na medida certa, fazendo com que tudo se encaixe bem, então a escrita da série misturada com a performance dos atores, misturada com a química do elenco, sempre torna os episódios de Johnny Murder um prazer de ser assistido. A Mabel meio que acaba sendo a cola que une o Oliver e o Charles, ela é a maionese do sanduíche deles, eu adorei essa analogia que a série fez, e essa série é aquele sanduíche que eu adoro saborear semanalmente. Tô empolgado pra ver os próximos episódios, vou acompanhar semanalmente e falar nas minhas redes sociais o que eu tô achando dos episódios a cada nova semana, mas no final de temporada eu volto aqui pra dar o veredito sobre o cachê da temporada no geral, como eu já fiz nas temporadas anteriores, então espero que vocês acompanhem, então espero que vocês assistam essa temporada, depois voltem aqui no final de temporada pra ver meus comentários, não esquece de comentar na imagem o que você achou desses dois primeiros episódios, se quiser também comentando semanalmente o que tá achando da temporada, pode comentar aí embaixo, que eu vou ficar muito feliz em ler, eu sempre abro os comentários desses vídeos de Only Murders porque eu amo saber o que vocês têm a dizer, me acompanha nas redes sociais, clica no like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos e séries de filmes, beijo e tchau gente!